Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vai chover Chega menino, corre ali, desliga as coisas da tomada Vai tudinho, desligue A janela, anda, fecha ali a janela Fecha, essa ai também, fecha As roupa no varal, Inácio corre, tira as roupa do varal Vai menino, vai logo! Que bom que vocês vieram Quer alguma coisa para lanchar, João Pedro? Tem bolo, salgado, sorvete, refrigerante Obrigada, quer filho? Quero! Sorvete, bolo e refrigerante Tá bom Que bom que vocês vieram Quer alguma coisa para lanchar, Inácio? Precisa não mulher, ele está cheio Eu quero mãe Não inventa não Inácio, tu já almoçou Mãe, me dá dinheiro para eu ir no shopping? Claro meu filho, pega ali na minha bolsa Mãe me dá dinheiro? Para que? Para eu ir no shopping? Tu já vai gastar dinheiro de novo menino Meu filho aqui não tem dinheiro não Tá escrito banco aqui na minha testa Vai fazer um curso no Senai Arranjar um estágio Vê se tu ajuda nas contas aqui em casa Tchau filho Tchau mãe Boa aula Tchau meu filho Tchau mãe Não, espera aí, vem aqui Deixa eu arrumar esse teu cabelo Para mãe, tá bom mãe Espera menino, deixa eu arrumar esse cabelo Coisa feia Tô desarrumando, olha a camisa Toda amassada Oh mãe, para mãe Pronto, vai E aí filho, recebeu o boletim? Nossa filho, que notas baixas Vamos melhorar isso hein E aí Inácio, recebeu o boletim? Só nota baixa né Inácio? Mas por quê? Porque não estuda É o dia todo ir nesse celular Naquela merda de videogame O filho da vizinha aqui Estuda na mesma escola E só tira nota boa Por quê? Porque é um menino estudioso Se você não passar Inácio For tirar você dessa escola João Pedro Vamos entrar meu filho? Oh mãe, tô brincando com os meninos Eu sei meu filho, mas já tá na hora Entre, amanhã você brinca Oh Inácio Passa pra dentro menino Oh mãe, tô brincando com os meninos Já brincou demais Passa Senão vou ir te buscar Essas fotos aqui são do João Pedro Olha como ele era lindo E esperto Nossa Aprendia tudo com facilidade Olha esse aqui é o Inácio Olha Barrigudo Cheio de vermo Coitado Mas também só comia porcaria Era meleca Areia Até bosta esse menino Comeu, você acredita? Falava que era nanana Olha Mãe, cadê aquela minha camisa preta? Tá aqui meu filho, tome Obrigado mãe Mãe, cadê aquela minha camisa preta? Tá indo guarda roupa, procure Eu não tô achando não Inácio, se eu for aí encontrar eu vou esfregar na tua cara Ô mãe, tô achando não, vem aqui Ih Não falei que tava aqui, Inácio Mãezinha, se eu te pedir uma coisa a senhora vai deixar? Depende filho, o que é? Eu posso ir na pracinha jogar bola? Pode, vá Mãezinha, se eu pedir uma coisa a senhora deixa? Fala lá o que é que tu quer Eu posso... Pode não Sou feita de madeira Madeira é matéria morta Não há nada no mundo Mas viva que uma porta Eu abro devagarinho Pra passar um menininho Eu abro bem com cuidado Pra passar um namorado Eu abro bem prazer inteira Pra passar a cozinheira Sou feita de madeira Madeira é matéria morta Não há nada no mundo Mas viva que uma porta Aí nasce meu filho, olha Eu abro devagarinho Tá lindo meu filho Eu abro bem com cuidado Pra passar o namorado Vão pra cá Inácio Eu abro bem prazer inteira Pra passar a cozinheira Lindo Bate palmas gente Bate palmas Bate palmas Ô mãe